Boa tarde pessoal, tudo bem? Mas eu vou fazer uma pescaria aqui de lambari. Vamos primeiro. É uma traíra meu, eita pego, traíra nozol de lambari, quase escapa ainda, olha, nozol de lambari, ozol mosquitinho, rapaz, já não esperava não. Como eu tenho ozol, rapaziada, vou trocar ozol ali, aí depois eu volto com vocês de novo aí, falou? Voltei de novo, pessoal. Tchau. 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 A mãe da lapa. Caraca, pessoal. Tchau. 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 trairinha pra ele aqui ó o botão de na barriga bastante né quando a bitela era maria vai pegar bastante pessoal mas eu parei que começou da traira aí eu parei comecei a pescar traíra vou contar pra vocês aqui ó foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze três traíra, traíra pessoal consegui pegar ainda dando pra você ver aí agora vou pôr água no borde pra levar embora pra não estragar bom pessoal quem gostou desse vídeo aí curte, compartilha e inscreva no canal fico com Deus e Deus abençoe a todos e aí e aí